Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Trig. Muitas reclamações referentes ao cartão Trig que não está passando, que não está funcionando é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Bem gente, fiz uma enquete para saber realmente como que está, o que está acontecendo com o cartão Trig e na enquete, logicamente, eu não coloquei aqueles cartões que estão funcionando. Uma porque o meu está funcionando, tá? Então eu queria ouvir, na verdade, a quantidade de pessoas que estão reclamando. Então, na enquete que nós fizemos, até agora deu 300 pessoas praticamente que responderam a pergunta até a data que eu estou gravando o vídeo, tá? Então, entre as perguntas eu coloquei, sim, não passa a minha compra. Então, 13% respondeu dos 300. Cartão não libera cashback, 12%. Central não atende nossa chamada, 6%. Chat não resolve os problemas, 12%. E todas as alternativas, 57%. Ou seja, a maioria das pessoas reclamam de todas as alternativas. No entanto, eu falei para os inscritos que estão me mandando mensagens, né? Que estão reclamando do Trig, que o meu está funcionando normalmente e eu vou mostrar para vocês. Bem, eu vou digitar aqui para vocês verem um valor de R$2,00 apenas para que faça a ilustração, né? Da compra com o cartão Trig. Então, eu estou querendo na maquininha do PagBank, moderninha X, tá? E vou usar, então, o cartão do Trig por aproximação, no valor de R$2,00, que eu não vou precisar de pós-senha, tá? Então, eu vou aproximar, tá? Deixar aqui. Transação autorizada, tá? Então, está aqui, ó, enviar o comprovante, tá? Tudo certinho. Não é problema geral. É como eu falei para os inscritos que estão me mandando mensagem. São casos isolados, pode ser mil pessoas? Pode, mas quantos mil clientes eles têm, tá? Não estou defendendo o Trig. Não entenda dessa forma. Eu estou falando que não são todos os clientes que estão passando por esses problemas. Tanto que a enquete não chegou a mil pessoas. Deu 300 pessoas até então, até a data que eu gravei. Se fosse uma quantidade exorbitante, teria explodido a enquete como eu faço. Outras enquetes que explode para mil, duas mil, três mil respostas, tá? Então, não é para todo mundo. Não são todos os clientes. O Trig não está falindo, como alguns vieram me falar. Que o Trig está falindo, que o Trig está quebrado. Não é nada disso. São casos isolados. Nós já mandamos um e-mail para a imprensa do Trig. Esse vídeo vai para o Trig. O Trig precisa ver que existem, no caso, aqui na nossa comunidade do YouTube, essas pessoas que estão reclamando que as alternativas todas realmente não estão funcionando para essas pessoas. Não é o meu caso. E não é o caso de todos os outros clientes. Mas esses 300, que até o momento vieram me procurar, mandando e-mail para o canal, porque no Reclame Aqui já fizeram reclamação, no Consumidor.gov fizeram reclamação também. Então, eles estão pedindo ajuda, que eles não estão conseguindo usar o seu cartão do Trig para fazer compras, tá? Sendo que os e-mails que eu tenho, são pessoas reclamando que não conseguem usar o cartão na maquininha, não passam o valor que tem lá 30% de limite para usar ainda, não está autorizando, o cashback não está caindo. Então, são essas reclamações que chegam aqui no canal, tá? E eu estou tentando explicar para as pessoas que, devido à situação do coronavírus, estão trabalhando com o quadro reduzido, outros estão trabalhando com o home office, tá? Mas, existem problemas, porque eu estou recebendo uma quantidade de e-mails, da forma que eu recebi o e-mail, eu imaginava que o meu também não passaria, né? Mas, como eu já comprei na internet com o meu e passou normal, eu fiz o teste sabendo que iria passar normalmente, tá? Então, eu quero deixar claro para vocês que existem tal problema, são aqui 300 pessoas reclamando na comunidade, eu tenho pessoas no e-mail mandando relatos referente à situação do cartão Trig, que não está passando, ou que não tem cashback, ou que não cai o cashback, ou que não passa o limite do cartão, tá? Então, é isso que eu queria que o Trig, que a imprensa do Trig, observasse esses casos isolados, tá? Entrasse na comunidade do reclame aqui, onde tem muitas reclamações, e vocês poderem ajudar essas pessoas que estão com um problema com o cartão, e assim resolver da melhor forma possível, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então! Cantor Irisvaldo Silva, manda um abraço para mim aqui, Alagoas, Maceió, um grande abraço para vocês todos aí, de Maceió, Alagoas, e exclusivamente, lógico, com o Irisvaldo, cantor aí, né? De Alagoas, um abração para você, tá bom? O pessoal aí de Caruaru, ligados aqui no canal, o pessoal de Tocantins, ligados aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus!